Música Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Uma loucura real Controlando a minha maluquia Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Uma louco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Uma louco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Vou manter a um dia Controlando a minha maluquia Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maruco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maruco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maruco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maruco beleza Maruco beleza Maruco beleza Maruco beleza Maruco beleza Maruco beleza Lobo! No fãs! Fui! 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 Fui!